Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje eu vou me dar uma dica que diz respeito à questão do cuidado com alimentos do tipo frutas, hortaliças, mas até mesmo outros, por exemplo, ovos, enfim, alimentos que às vezes você compra e você pensa, vou lavar, vou passar aqui uma esponja, enfim, fazer alguma coisa para manter esse alimento limpo antes de guardar, antes de colocar dentro da geladeira, por exemplo, antes de consumir, enfim. Só que aí, nessa, você sem uma orientação, você pode acabar fazendo esse cuidado, na verdade, de uma forma errada. E aí, ao invés de cuidar, você até pode prejudicar, de certa forma, a qualidade daquele alimento e, posteriormente, a sua saúde, você consumindo esse alimento depois. Vou explicar tudo. Antes, já garota o seu like, o seu joinha aqui embaixo para início de conversa, se inscreva no canal, se você não faz parte, eu convido você. Aqui embaixo, encontra, assim, um botão vermelho escrito inscrever-se. É só você clicar do lado, tem um sininho, ative o sininho e selecione lá a opção para que você receba uma notificação toda vez que eu poste algum conteúdo novo por aqui. Eu resolvi fazer esse conteúdo porque eu notei algo que é muito comum, pelo menos assim, por exemplo, quando tem alguma funcionária dentro de casa que vai fazer esse tipo de atividade, às vezes eu noto a pessoa fazendo essa prática de forma errada e aí eu, opa, preciso orientar como a pessoa tem que fazer, no caso. Então, eu já vi isso acontecer, até mesmo dentro de pessoas próximas, assim, né, de relatos de pessoas próximas ou, no caso desses, né, de funcionárias. Que eu já vi tendo essa mesma prática que é, deixa eu ir direto ao ponto, que é usar detergente. Você aí já fez ou faz isso? Pega lá os ovos que você comprou, passa um detergente, pega uma mão e pega uma esponja com detergente, esfrega, esfrega, esfrega bem. Você faz isso? Conhece alguém que faz isso? Eu já vi alguns casos, como eu relatei, né, e é isso, eu vou contar aqui que isso daqui, né, essa situação não é adequada e eu fiquei, não sei, não sei, você, se de repente você está sabendo disso agora pela primeira vez, né, se você se chocou com essa informação, eu vou explicar porquê, mas a primeira vez que eu soube disso foi justamente quando eu estava na minha universidade de nutrição, uma professora, ela estava falando sobre esse assunto e ela comentando, eu falei, oxi, a funcionária lá de casa, uma dessas, de tantas aí que eu já vi tendo essa prática, né, ou uma dessas, na época, eu falei, ó, mas a funcionária lá de casa estava fazendo isso lá em, sei lá, o mamão lá em casa, as frutas, botou na pia e começou a esfregar com a esponja e detergente. Tá errado, né? Vamos corrigir isso. Só que aí, o mais chocante, na verdade, é a explicação, né, tá, mas o porquê? O porquê disso? O porquê que você disse que detergente nesses alimentos é ruim? O detergente não é um tipo de sabão? Não vai ajudar a limpar? O problema, gente, é que quando você pega uma fruta, claro que depende muito do alimento, né, tem algumas frutas que tem uma casca mais dura, então talvez não fosse, não seria um grande problema, mas, né, no geral, alguns alimentos têm alguma casca mais sensível, no caso dos ovos, né, a casca, ela é porosa, você olha para a casca de um ovo e você vê uma casca íntegra, só que ali tem, assim, porozinhos, né, que você, passando um detergente naquela casca, ou se fosse uma fruta também, né, algum tipo de parte daquele detergente, né, uma pequena parte que seja, uma porção daquele detergente pode infiltrar-se naquele alimento, e aí isso é o que eu chamo de, lá no início do vídeo, né, de contaminação, você está internalizando dentro daquele alimento partículas de detergente, obviamente que detergente não faz parte da dieta de um ser humano, ninguém come detergente em sã consciência, né, não, isso aí, né, ok, ok, é um produto de limpeza, não é alimento, então, é nesse sentido que é um contaminante, você está esfregando com a esponja e detergente um alimento, aquilo dali friccionando, aquele atrito, tanto esse atrito já pode fazer ali pequenas ranhuras, né, na fruta, por exemplo, desintegrar aquela casca de fruta, você talvez não perceba, né, você não vai fazer isso e rasgar a fruta, romper a casca da fruta, mas pequenas agressões naquela fruta vão acontecer, então, essas agressões ali naquele esfrega-esfrega, por si só, já vão favorecer com que aquele detergente vá entrando um pouquinho, entendeu? Então, é nesse sentido que você vai prejudicar a qualidade daquele alimento, porque você está contaminando aquele alimento, e ao mesmo tempo, posteriormente, quando você for consumir aquele alimento, você está também dando margens para você se prejudicar de alguma forma, pode parecer tudo muito pequeno. Ah, Henrique, vai se entrar, vai ser um pouquinho de detergente. Sim, talvez, né, talvez, realmente. Mas é aquilo, pela lógica, a gente não deveria estar consumindo nada de detergente, no caso, né, mesmo que fosse um pouquinho ali. Então, é nesse sentido que não é uma prática adequada, não é o detergente o produto adequado para essa finalidade, detergente é para panelas, talheres, utensílios ali de cozinha, é para essa finalidade, não para higienizar alimentos. Para higienizar alimentos, existem outras opções, você até mesmo encontra, né, produtos de marcas aí diferentes, mas que são à base de hipoclorito de sódio, esse tipo de produto você encontra, geralmente, em supermercado mesmo, você encontra, e lá na embalagem desse tipo de produto, vem lá a recomendação da diluição. Quantas gotas do produto para cada quantidade de água e o quanto tempo que você tem que deixar aquele produto agir no alimento, que você normalmente precisa colocar, né, em alguma bacia, que seja uma bacia, né, de repente, de preferência, própria para essa finalidade. E aí você coloca a água, os alimentos que vão ser higienizados, e esse produto que eu mencionei, pelo tempo determinado, com a concentração e diluição, seguindo, né, a informação do fabricante, como eu já citei. Então, isso sim, é uma técnica própria para você limpar, higienizar um alimento. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, na descrição, um vídeo em que eu falo um pouco sobre esses conceitos aí. Limpeza, desinfecção, higiene, para você entender, né, tecnicamente, o conceito e suas diferenças desses termos aí. Se você aí, como eu falei, né, e perguntei, faz isso ou fazia, né, reveja. Se você conhece alguém que faz, manda esse vídeo para essa pessoa também. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Nos comentários, inscreva-se se você gostou. Na tela aqui, ó, as minhas redes sociais para caso você queira me chamar por lá. E aqui, já já, no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Fico por aqui. Obrigado por ter me assistido até o final e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho